Vamos conversar com o Coronel Eber Costa, comandante do Batalhão de Infantaria Leve. Comandante, contente com o desfile do 24.000 aqui em São Luís? Certamente, não só o batalhão, como todas as demais forças armadas, forças auxiliares e algumas instituições. Desfilaram muito bem, foi um dia muito especial, muito importante. Uma hora tenha chovido um pouco ainda no início do desfile, isso não comprometeu o desempenho e a satisfação do público aqui que veio assistir. As missões do 24.000 em terras maranhenses, Coronel? Bem, nós estamos continuando a cumprir o nosso papel no Exército Brasileiro, é dentro ainda do que prevê a Constituição Federal. E dentro aqui do nosso Maranhão, nós temos cumprido bem com o nosso papel, acredito que temos auxiliado dentro do que a lei permite e que a sociedade tem interesse, as atribuições a nossos exemplos. E a sua mensagem como comandante do 24.000 ao povo maranhense e aos seus colegas militares? Eu espero aí que não só no dia 7 de setembro, mas como todos os dias, as nossas instituições estejam sempre evoluindo e sempre em condições de transformar esse país num país cada vez melhor, num país grande como ele é. Conversamos com o Coronel Heber Costa, ele que é o comandante do 24.000 Batalhão de Infantaria Leve aqui no Maranhão. Bom dia.